Música Nós estamos aqui, eu e o Magno, no Colégio Interativa, no Parque Ateneu. Pois é, colégio é um grande, moderno, muito bem estruturado. E lembrando que o Interativa tem outras unidades no bairro São Júlio Estadeu e lá em Senador Canedo também. É uma vantagem que nós temos, né, Magno? São três unidades, então o pessoal tem muitas oportunidades de doar. E nós somos dois. É, isso, isso é uma maravilha. E o negócio aqui tá animado, viu, gente? Olha aqui, ó. Tem Débora Moura e Daniela cantando. E tem coro, ó. Cê beija bem, você quando eu vou bater, eu aprendi a andar. Sabe o que você tem, quem sabe que cê beija bem? A gente vai conversar aqui com os diretores, com os mantenedores. Isso, e vamos mostrar também a montanha de alimento, olha. A quantidade de alimento que já foram doados pela comunidade, principalmente pelos alunos. Aliás, o que não falta aqui é menino, viu? Bastante. E tá aqui do nosso lado o Roberto Moreira de Mello, que é mantenedor. Chega aqui, Roberto. Bacana, né? O pessoal tá participando muito do projeto. Graças a Deus é mais um ano engajado na campanha e a gente, como tá vendo, arrecadando muitos alimentos. E com isso, muitas famílias sendo ajudadas nesse final de ano, né? Famílias carentes, né? Tô com uma suspeita que nós vamos ganhar esse negócio, porque é muito menino, né? É muita criança, né? E o Parque Ateneu é um bairro muito grande, né? O senador Caneta é um cidade grande também, o bairro São José de Janeiro também. Então, todo mundo participando, a gente ganha essa parada. Pois é, vocês são um casal e nós temos três unidades pela força, né? Eu acho. Vamos conseguir, sim. Os alimentos arrecadados aqui vão pro lado dos idosos São Vicente, pra APAI, o Ministério Terra Fértil, pra Casa Libélula, pro Hospital do Câncer, pra Casa de Eurípides e pra Vila São Cotoleno. É bacana isso, as pessoas visualizarem, porque todo mundo conhece essas instituições, são instituições sérias, então as pessoas saberem pra onde isso vai ser direcionado. E essa montanha vai crescer muito, eu tenho fé, eu tenho certeza. Alguém, de fato, vai comer isso aí, né? É, com certeza, né? É importante o Cédico mostrar pras pessoas pra onde que é o destino dos alimentos, né? A campanha é séria e não é à toa que tá há cinco anos já, né, o sucesso. Cada ano é arrecadando mais alimentos. Vamos encerrar isso com música? Vamos com música? Vamos lá, vamos nessa. Meninas, sobe o som porque tá bonito e o povo em casa gosta. Como é que é? Ei, gente, mas tem umas cantoras aqui que vale a pena a gente voltar, viu? Porque elas estão demais, sabem todas. Como é que é isso? Sabe todas? Tão, tio, sim. Você trouxe o alimento? Sim. O que que você trouxe? Eu trouxe arroz e feijão. Que maravilha. Vamos ver essa outra cantora aqui, o que que ela trouxe? O que que você trouxe pra doar? É, quatro quilos de feijão. E ganhou a foto, tirou foto comigo. Tirei. Vocês também trouxeram alimento? Sim. Você é uma meninada, essa disputa vai ficar boa. E a gente conta também com as doações de vocês aí de casa. Ô, Loares, um abraço pra você. Eu vou ficando aqui, ó. Eu sou fácil, não, é amor. Ficando aqui, ó. Ficando aqui, ó. Ficando aqui, ó. Ficando aqui, ó. Ficando aqui, ó.